Hoje, meus amigos, estou aqui, mano, no quartinho do Gui, né? No escritório do Gui. No escritório do Gui, aqui debaixo dessa escada. E, mano, hoje eu vou roubar um brinquedo do Gui. Que veio do mercado. Você quer ficar quieto? Ô, Gui! Não, é verdade. Não sei. Ô, Gui, bora pra reunião. Vamos. Tu vai até entrar aqui de baixo. Nossa, que cuzão, mano. Nossa, que cuzão. Nossa, Gui, que caro. Bora! Nossa, que cuzão. Que cuzão, mano. É o seguinte, gente, essa treta tá antiga, vocês não sabem. Só sabe o povo que me acompanha lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, mano, já segue eu agora. Pra você não perder nada que acontece, tipo, fora do YouTube, tá ligado? É o seguinte, eu vou explicar como que é essa treta com o Gui. Mano, o Gui, esses dias atrás, roubou minha comida aqui em casa. Aqui em casa, como funciona? Aqui em casa, como funciona? Quando a gente tá sem a comida, a gente liga no iPhone e os cara atrás, né? E nesse dia, eu tinha pedido uns kiberama, que é uma sfirra muito gostosa aqui na minha cidade, tá ligado? E, mano, a Dani Nobrega e o Gui Nobre roubou meu kiberama. Eu tava morrendo de fome e cheio de vontade por aquela comida, tá ligado? Demorou... Você tá ligado, Coronado? Demora muito tempo. Tipo, não demora 15 minutos pra chegar a comida em vingança. A casa aqui, rapaz, é até longe de qualquer lugar. Você pede comida e demora a chegar. Aí, o que aconteceu? Eles comeram a minha comida escondida. Eu falei, vai ter vingança. Ó, eu vou deixar aí, mano, o vídeo pra vocês verem. Porque na hora eu fiquei com tanta raiva que eu falei, você vai ver, Gui. Vai chegar alguma coisa sua do Mercado Livre. E eu vou pegar a sua coisa. Eu vou tá brincando com ela. E você vai falar, ah, você pegou a minha coisa que eu pedi. Mesma coisa que a minha comida. Não mexa com a minha comida. Olha aí. Só porque viu nossas stories, pediam que vieram. Comer, Gui, vamos comer. Não precisa, não. Comeu meu pão, acho. Eu queria comer. Então, bora. Ah, você não vai fazer isso, não. Gente, ó, eu não sou responsável por isso. Não, viu, não? Eu sou. Eu sou. Eu vou comer uma. Eu vou comer uma. Vai. É, meu Deus. É. Eu sou o meu. Eu sou o meu maior honesto. Mentira. Eu sou a maldade. Eu vou começar a guiar. Cadê? 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 Cadê a luz? Cadê a luz? Nossa. O que é isso? O que é? É isso aqui de queijo isso aqui. Não, queijo está bonito. Queijo, Dani. Nossa, eu acabei de comer de queijo. Nossa. Léo, obrigado, Léo. Nossa, o que valeu? vocês viram eles comeram de propósito no dia seguinte eu pedi sabe o que é eu pedi mcdonalds estou colocando um trechinho do vídeo da dânia só as bordas eu pedi um podia pedir um bagulho para comer né mano ela pega meu mano ela pega no mcdonalds e com mano eu chego fico chateado eles estão fazendo de propósito eles não estão fazendo porque eles querem comida não eles estão fazendo para mim piaçar então gui esse vídeo é para você e quando você tiver vendo eu abro na sua embalagem do mercado eu não quero que você fique chateada comigo gente eu quero que vocês entendam muito essa teta porque mano essa teta aqui vai longe basicamente é isso vocês entenderam deu para entender né deu para entender o louco tá o deles é tipo isso eu tô pegando tipo um brinquedo do gui porque ele rola minha comida é basicamente isso o que que é isso aqui eu tô abrindo uma marcadoria do gui acho que você não sabe nem sabe o que é esse babu mano é um robô a gente controla com a mão esse aqui é o bobi lá no quarto eu quero brincar tá esse aqui ele vai pegar só que o que eu quero de verdade esse aviãozinho em forma de passarinho rapaziada é isso que eu quero mano esse aviãozinho ele é muito massa o gui tá falando já faz uma semana que ele comprou um aviãozinho esse aviãozinho rapaziada não tem no mercado livre vem do aliexpress demora para chegar e chegou tá ligado chegou hoje e eu tô de olho nele então mano eu vou pegar ele essa bateria e já vou sair voando tá ligado e na hora que o gui for gravar já vai ter gravado já vai ter gravado e tô mostrando para vocês esse aqui é o novo brinquedo do gui gente mas eu tô trazendo para vocês exclusividade do canal do gui nobre que é e no canadão da hora vocês estão gostando e aí e aí deu controle e aí vocês ficar comendo controle eu tô tendo esse gravador já tá bom coisa a gente ligar aqui mano coloquei as pilhas tudo certinho a bateria legal funcionou nossa poderia estar forte Ainda chamo ele pra ver, o que é isso? Acho melhor dar uma brincadinha antes. Ele não tá, não tá. Não tá, cheguei ali. Acho melhor dar uma brincadinha antes, né? Olha esse brinquedo novo que eu comprei, vem cá ver! Vem cá ver! Vem cá ver! Acabou? Olha meu aviãozinho! Olha meu aviãozinho! Mentira, mentira! Juro que é esse! Ah, ali atrás! Lá atrás! Vamos ver se faz bermula! Ai meu Deus! Uma náquia! Nossa! Nossa! Cagou com a porta! Chegou cagar, Léo! Renan, será que voa? Acelera! Voou! Nossa, tá voando mesmo, um passarinho! Não, irmão! Nossa, bateu na árvore! Mas voou? Voa, voa, vamos lá! Não, irmão, é igual aquele gabelzinho nosso, né? Acelera aqui! Vai! O body kit! Nossa, parece um passarinho! Vai com o body kit de gavião! Tenta pousar ele! Vou virar pra cá! Tenta pousar na mão! Vou trazer ele pra cá, ó! Nossa, ele cai igual uma bala! Ó! Deixa eu ver um mergulhão! O cachorro mergulhão! Olha, você não cobra uma bala de um buzão bem grandão! Cês gostou desse aviãozinho aqui? É! O cachorro mergulhão! O cachorro mergulhão! Ó! Feio! Acelera, acelera! Nervoso, né? Arrasante, pai! Olha, ele voa bem, mano! Não, voa bem pra caramba! Olha o gavião! Caramba, se os passarinhos saem correndo dessa raque aí! Tá bem? Uou! Uou! Ah, moleque cara! O bagulho voa mesmo, mano! O que você pagou? Quanto você pagou nesse negócio aí? Nada! Nada? De graça! Renan... É, até sei que você aprovou! Lembra o dia que o Gui roubou meu tiberama? É dele! Mentira! Eu vi pendurado nas coisas dele mesmo isso aí! Tá vendo? Você não vai roubar meus brinquedos não! Não vou roubar seus brinquedos! Eu falei que ia roubar os brinquedos do Gui! Se eu fosse... Eu fazia o vídeo e deixava lá guardado! Quando ele for mostrar pra nós, ele vai falar... Iiii! Nós já brigou! Igual do Léo! Ia ser engraçado! O que você fazia aí? Não conta pro Gui, mano! Já foram lá, já! Ah, mentira! Ah, não! Só ligar pra ele e... Não, fala não! Eu não falaria nada! Quando ele for mostrar pra nós, ele fala... Eu vou jogar! Vai pra o seguinte... Eu vou ligar pra ele... Quem brincando, Renan? É igualzinho que ele hoje! Vai brincando! Vai! Só acelera! Mexe no Isaíra, pai! Não mexe no Isaíra, pai! O Gui vai ficar muito bravo, mano! O Gui tá meio fraco, né? Ah, então eu vou ter que trocar a bateria! O Gui tem outra lá! Uh! Não mexe com o Isaíra, pai! Eu acho que eu vou trocar a bateria! Mano, eu queria tanto que o Gui viesse... Não, eu fosse... Eu deixava guardadinho lá pra ele fazer o vídeo! Porque ele vai fazer o vídeo e ainda vai falar... Ixi! Não, eu já gravou! Sem graça! Não faz sem ele ver? Será? Aí, o dia que ele for gravar, você grava mais um! Já não aguenta as telhas de ansiedade! Não, eu não quero seguir, mano! Não quero... Não quero... Não quero ele! Cheguei neleviador nesse presente, eu acabei de gravar e mostrei pra todo mundo! Então, bicho! Ia ser legal também! É, vamos lá! Os dois jeitos é ficar lá! Então, vamos lá, vamos lá, vai! Isaque, você mente? Ele estragou? Não, né? Vai abrir o bicho agora! Eu vou trocar essa bateria aqui, que aquela bateria tá meio fraca... Troquei a bateria... Mano, que que eu faço agora? Eu já... Uma foto aqui agora, né? Será? Já pra ele cair na... Na trollagem master! Ou, tipo, faz igual a boquinha, tipo... Coloca aqui e vende que nada aconteceu! Ia ser engraçado também, hein? Rapaziada, porque aqui ó... Mano... Eu vou fazer igual o boquinho... Meu Deus, ele vai quebrar! Lá vem! Mano... Olha o sombre aí! Caralho! Igual um passarinho bravo, hein? Eu acho que não, é igual um aviãozinho! Nossa, ô... O coronavírus... Seu... Aí sim, moto! Nossa, agora ficou pelo, hein? Rapaziada, boa de verdade mesmo, ó! Boa lisinho, né? Aham! Mano, de verdade mesmo, ainda não sei o que eu faço! Se eu vou, tipo, contar pro Gui agora... Ou... Mano... Ou se eu faço igual o boquinho falou, tá ligado? Ou eu deixo, tipo, ele guardadinho no mesmo lugar... O que que será que eu faço? Ah, eu acho que você postava esse vídeo aqui sem falar pro Gui e depois eu mostrasse pra ele! Tipo, reagindo! É, ia ser mais legal! Tipo, ele deu um vídeo! Queria falar, mano, como assim? Você postou um vídeo assim e eu nem vi! Mano... Esse engraçado! Que aviãozinho mais feio, cara! Não é mesmo? Isso aqui? Nossa! Isso aqui com essas evolução... Essas evolução! Mano, muito engraçado esse aviãozinho, ó! Outro que tu vai quebrar, né, Léo? Tu não quebra! Ó! Ô, tem a reunião rola? Ó! Tama! Azante! Massa, né? Nervoso! Vou fazer o seguinte... Ô! Ô, Boa! Não conta pro Gui, não! É sério! Não, é sério! É sério! Vem cá! A gente vai chegar zoando! A gente vai chegar zoando! Hã? A gente vai chegar zoando! E esse vídeo eu vou postar no canal! Hoje! E ele vai... Ele vai... Manda o teu câmera correr aqui! Ele tá pregado no chão! Desculpa, mas eu tenho que falar umas coisas aqui! Fala! Pô, não conta pro Gui ainda não! Eu quero mostrar esse vídeo! É! Vou contar pro Gui! Que cara, idiota! Ei! Ô Gui! Nossa, que cuzão! Cuzão! Nem brinca! Então tá bom! Não é nada aqui! Não é nada! Beleza! Rapaziada, então é isso! Mano! Roubeu o aviãozinho de águia do Gui! Cê quer isso, cara? Pega! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pega! 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 Cabe voar? Pega lá! Ui! Parece que eu bato! Mano! Na mão! Traz na mão! Traz na mão! Traz na mão! Vai ficar isso! Traz na mão! Não! Vai perder o bichinho! Não! Faz isso! Não, bebê! Não! Quase! Vai, vai! Vou postar esse vídeo no meu canal! Se você quer a reação do Gui, mano! Deixa muito like pra parte 2! E eu vou tentar postar no mesmo dia e à noite! Demorou? Esse vídeo de manhã? Vou postar o vídeo agora! Já vou chamar ele pra reagir a esse vídeo! Vai ser muito engraçado! Então é isso! Valeu! Falou aí! Fui!